Olá eu sou Maria Joana professora de enfermagem obstétrica este vídeo eu vou falar sobre como saber se o bebê já está encaixado na pelve materna é porque eu tenho recebido em alguns vídeos sobre essa dúvida será que meu bebê se encaixou como posso saber e se ele não se encaixou o que eu devo fazer então eu vou explicar aqui neste vídeo quais são as maneiras de saber se o feto já se encaixou o profissional então vamos lá a primeira maneira de saber é através da palpação obstétrica então a palpação todos nós já sabemos que é um exame bastante prático é em dolor e ele é feito é sempre no acompanhamento da gestante desde o pré-natal em todos os exames físico e obstétrico realiza-se a palpação então a palpação ela é recomendada a fazer a partir de de 28 semanas de idade gestacional em diante antes não tem muito a finalidade de palpar é encontrar as partes do feto em relação ao outro materno então antes de 28 semanas o feto ainda está pequeno então não tem por que fazer a palpação é uma recomendação apenas mas quem quiser palpar antes ok bom então nós sabemos que a palpação obstétrica para realizar corretamente temos quatro tempos então em cada tempo nós temos uma finalidade então por exemplo no primeiro tempo palpa se o fundo do útero então neste momento veja aí a figura eu vou palpar o fundo do útero identificar qual a parte do feto que se encontra nesse local nesse local então aqui nessa figura por exemplo é o polo pélvico que está no fundo do útero o segundo tempo eu faço movimentos assim ó veja aí na figura de lateralidade então eu coloco minhas duas mãos uma de cada lado né do abdômen materno e vou procurar reconhecer o dorso né e as pequenas partes que são os membros do feto que lado que está cada um deles né se está do lado direito ou do lado esquerdo da da mãe o terceiro tempo eu faço esse movimento de lateralidade então veja por que que eu faço esse movimento para identificar é o grau de penetração do polo cefálico ou do polo pélvico nessa figura está o do polo cefálico na pélvico materna então aí eu já estou identificando é se o feto se encaixou ou não então veja que a palpação me traz esse dado posso saber se houve encaixamento ou não quando não há movimento nesta mobilidade é porque o feto já está encaixado o quarto tempo eu apenas verifico se a escava está vazia que a pélvica parte superior da pélvica se está vazia ou se está ocupada se está ocupada geralmente é pelo polo cefálico então se ela está ocupada porque o encaixamento é porque o acrômio que seria é nos fetos que estão transversos ele nunca se encaixa que é o ombro bom a segunda maneira de identificar se o feto se encaixou é através da mensuração da altura uterina então através dessa 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 medida nós temos uma ideia de se houve ou não o encaixamento do feto na pélvica porque quando a escava ela fica ocupada pelo polo cefálico que a 95 por cento das gestantes são de apresentação cefálica então nesse caso a altura uterina quando está a escava já fica ocupada que geralmente o feto ele se encaixa a partir de 36 semanas de idade estacional então a partir daí a altura uterina diminui em relação às medidas anteriores geralmente diminui em 4 centímetros então é um dado também é de que houve a o encaixamento do do feto do polo cefálico né eu falo polo cefálico que é o mais comum bom a terceira maneira de identificar se houve encaixamento é através da anamnese porque a partir de 36 semanas de idade gestacional já é possível saber se saber se houve ou não encaixamento como eu disse antes na maioria das gestantes então na anamnese o profissional pergunta a gestante se ela sentiu que a barriga desceu né eu coloco entre aspas é porque houve a queda do ventre e nesse momento quando a barriga desce é porque o feto se encaixou ela tem os seguintes sinais e sintomas ela pode respirar mais confortavelmente porque vai descomprimir né a a parte respiratória então ela tem uma descompressão e ela tem azia se ela tinha azia muita azia pela própria compressão do diafragma então se ela tinha também azia vai melhorar nem todas as gestantes têm esse sintoma mas algumas referem sim principalmente aí a respiração ela vai respirar com mais mais confortavelmente justamente como eu falei pela descompressão do dia do diafragma então o pulmão ele consegue se expandir melhor tá e outro dado é que ela pode referir neste nesta anamnese é que ela sente um peso maior na bexiga e ela tem urgência urinar então a todo momento ela pode sentir a necessidade de urinar bom então quando o feto ele se encaixa na pelve a sensação da gestante é que a barriga desceu e ela sente um peso na bexiga então esses são um dos sinais e sintomas que ela refere é na anamnese o outro outra maneira de identificar se houve um encaixamento através do toque o toque é a confirmação do encaixamento do feto porque através do toque o profissional vai identificar principalmente se está com dilatação ele vai sentir né pelos dedos a fontanela do feto se está próxima ou distante do pubis ou de outros pontos de referência materna então nesse momento o profissional ele tem a certeza que se houve ou não o encaixamento do feto porque quando o feto o o polo cefálico ele está alto imóvel então ele já se encaixou na pelve na parte superior mas ele continua alto imóvel então ele se encaixou né mas ele está alto imóvel como ele pode estar totalmente encaixado e já ter descido na pelve do polo superior do desculpa, da parte superior da pelve materna, que é o estreito superior para o estreito inferior na pelve materna. Então, o toque é definitivamente, o toque vaginal é a confirmação do encaixamento do feto. Se você gostou deste vídeo, se inscreva em meu canal. Se você tiver dúvidas, deixe aí nos comentários e muito obrigada. Eu espero que eu tenha respondido a sua dúvida sobre o encaixamento do feto.